E aí, censuradas! Vocês curtiram bastante o vídeo que eu fiz sobre a Carol Biazin e a Dailins. Se você ainda não viu, clica aqui no card. Então, hoje eu resolvi apresentar outra cantora super talentosa do Vale, que faz vários clipes lésbicos com umas músicas bem gostosas de escutar. E tem mais! Já deixa o seu like aí, porque eu vou mostrar uma parte dos clipes pra vocês, tá bom? Gente, eu tô super ansiosa com esse vídeo de hoje, porque a cantora que eu vou falar pra vocês aqui, ela não é super famosa ainda. Provavelmente vocês não conhecem, mas isso está prestes a mudar. Porque ela já chegou chegando no ano passado e tá arrasando tanto que, com certeza, de 2019 pra 2020, ela vai virar um sucesso. E merecido. Grava esse nome na sua cabeça, Holly Cole. Ela é uma cantora e compositora de Sidney, do gênero indie, e está fazendo sua primeira turnê agora, no mês de março. O legal é que durante esses shows, ela não tá cantando apenas as músicas do EP, mas também algumas inéditas. Então, o pessoal que comprou o ingresso se deu bem, hein? Eu vou mostrar um pedacinho dos clipes pra vocês também se apaixonarem. O primeiro lançou no ano passado aqui no YouTube, e mostra o dilema de uma garota que namora com o cara, mas não está nada feliz com ele. Fica bem claro o quanto ela tá desconfortável ao lado dele, e durante todo o tempo que elas estão juntos, ela não consegue tirar a cabeça uma garota por quem ela é apaixonada. Já até rolou alguma coisa entre elas no passado, mas não dá pra dizer muito bem se era um namoro, ou uma ficada, ou uma amizade muito próxima. Tirem suas conclusões quando assistirem, tá? A questão é, a partir desse background que eu contei pra vocês, algumas surpresas vão acontecer. Mas eu não vou contar o que é pra não estragar, né? Então vão lá assistir, porque além da história, a música é super gostosa e combina com vários momentos do dia a dia. Dá pra você ouvir ela de boa em casa, ou em um passeio no fim da tarde. O nome é Let Yourself Down. O próximo clipe lésbico da Holly é um pouco mais recente do que esse, e se chama I'm Not Calling. Ele fala sobre um relacionamento unilateral, onde aparentemente uma das garotas deu tudo de si no relacionamento, e a outra foi embora e largou ela sozinha. Acontece, né, gente? Fazer o quê? Esse clipe é mais alternativo do que os outros dela, mas também mostra flashbacks muito fofos do passado. Pra finalizar, eu quero falar sobre um clipe que estreou este ano, há algumas semanas atrás, e ele foi filmado em formato de filme mesmo. Então ele é um curta-metragem chamado Please Don't Love Someone, que acompanha os meses que seguem o fim do relacionamento da Holly com outra garota, e tudo que envolve esse momento. Ou seja, o coração partido, aqueles momentos que a gente fica sem saber como agir, a dúvida se a pessoa também tá sentindo o mesmo que a gente, aquele pensamento possessivo, de querer que a outra pessoa não fique com mais ninguém. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. É, não adianta olhar pro lado e tentar disfarçar não, viu? Please Don't Love Someone Like I Do You Please Don't Love Someone Like I Do You Please Don't Love You To Feel That You Essas três músicas que eu citei aqui são do álbum Hazel, que está disponível no Deezer e no Spotify. Bom, pelo que já deu pra perceber aqui, a Holly é um artista LGBT que está super dedicada a usar seu talento pra contar histórias de amor lésbicas. E por conta disso, vai ser muito legal se todo mundo se inscrever no canal dela e deixar mensagens positivas pra incentivar a criação de mais clipes assim, porque a gente quer ver outros clipes assim. Holly, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, e quando vocês forem lá, lembrem de deixar um comentário pra ela falando que a conheceram aqui pelo canal, tá bom? Mesmo se vocês não souberam inglês, não tem problema, deixe em português mesmo, porque já vai ajudar muito. Antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu trago terça, quinta e sábado, às 22 horas. Também me segue no Instagram, que tá aqui na tela, e se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Pequini Atriz. Um beijo e até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.